A CIDADE NO BRASIL Oh My eyes I'm a hot girl She's yelling at my people Is that a slap? Are you ready? Eu não sei, eu disse antes, mas o que você disse? Espacéis, tocando guitarra. Os caras esqueceram de tomar o remédio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui, mas... O PROD e o Fábio Agora eu vou entrevistar ele Que ganhou como o melhor ator de Hollywood Vai vir fazer seu novo filme aqui em Toronto Depois do sucesso, Jason em Nova Iorque Jason em Toronto Sexta-feira é 13 Sexta-feira é 13 E ontem foi aniversário deles Sexta-feira é 13 O Jason Jason, o que você está achando em Toronto aí, Jason? É uma maravilha É E depois que foi promovido Fazia parte da produção Agora faz parte da produção É É Mais compromisso Eu e o Jason, direto do Toronto Eu não consigo ver Eu não consigo ver Estamos em misto agora Vamos colocar um night vision Estou muito medo Este é o nosso último dia Você está listo Você está listo? Você está listo? Eu tenho a night vision Aaaaaaah Criagy Criagy Eu sei que nós temos o grande Isso é uma vez em uma vida Isso é uma vez em uma vida Isso é o grande Ele pode me ver Eu vou tentar me ver Eu vou tentar me ver Criagy 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 Ó Criagy Criagy A stress Criagy 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 o Eu tenho demais Eu quero pins Eu gosto do Eu tenho fag Eu cousas Eu tenho fag O que é que é isso? Eu não sei. Eu não sei. É porque eu quero receber a primeira acessão para a universidade. E para fazer isso, eu tenho um 90 average. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu conheço a minha marca. O 90+. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é a minha outra marca? O que é a minha outra marca? O que é a minha outra marca? Não, eu não tenho. E eu não sei o meu inglês, Marc. Estava ficando mal. Estava ficando em inglês. E eu não sei o meu lá, Marc. E eu não sei o meu lá, Marc. E aí galera, ele bateu no pandeca, não? Nós estamos aqui. Isso aqui valeu. Isso aqui valeu. O que é o Paulo Henrique? Todo mundo com fome. E a comida acabou? O seu nome até amarelo. Tadinho, senhor. O que é isso? O que é o Paulo Henrique? 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 É isso aí, o blog 2? Sim, número 2. Oi, galera. Oi, galera. Eu sou um fã. 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 Não, eu sou um fã. Eu sou um fã. É real, real, real. É real, real. É real, real. O que aconteceu? No detalhe. Stop. Quato, quato, quato. Você não quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer. O que você quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer? Eu, pessoalmente, tenho fotos com ela dizendo que ela não ia. Eu vou mostrar uma coisa aqui, galera. Olha os segredos. Olha os segredos. Olha os segredos. São três e meia da manhã. Três e meia da manhã. Três e meia da manhã. Mãe de sonda que os caras estão me entrevistando aqui, meu. Eu vou estar... Por que a video da manhã é só que eu meia da manhã? É só que eu meia da manhã. É só que eu meia da manhã. Eles são vizinho para a jr. Tô. Fala, eu vou falar. Fala, eu quero falar. Eu posso falar um pouco. Eu sou uma coisa. A window. O que você acha? O que você acha. O que você acha que é? Ele está vendo. o check this out canela face fantasminha para casparzinho A galera puxando o bonde aí depois de bater um pandego, não é não? Big Slack! Rodrigo, é mais bom, hein? O Caspardinho aqui, galera, que não conhece. E aí, pra quem vai pro outro lado, não precisa mais caminhar, não esquece o comprador. Volta do jeito que vem, quem vem com quem volta. Vem. A gente vai ter que acordar uma hora daqui ainda, né? É, eu vou daqui e vou para a porta, a gente vai sair para a porta. Tem um em casa amarelo. Volta quando a gente está conseguindo. Galera, dá um tchau todo mundo aí, ninguém vai dar tchau para a minha câmera, não? Tchau! Aê! Blog número dois, valeu, Conexão Jovem. Ó...